Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1825, de hoje, sexta-feira, 23 de dezembro de 2011. Faltam dois dias para o Natal e dois dias para os cinco anos do Jornal André Amorim. Vamos às manchetes. Trem reformado falha no primeiro dia via piscina. Aposentados do INSS vão ter reajuste de 6,17%. Leis seca, lixo no Natal e nome novo. Para quem é devagar, devagarinho, você vai saber a respeito de Martim da Vila que reuniu a família. E a chuva de lazer. Estas e outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site. Eu fico com uma notícia do site e proteja-teus-feios. Hoje, ganhe 70 reais em gente com os baixos, festas e partilhação no gelo. Veja a nova sessão na página 15 do dia, no Guia Show e Lazio. Ou, no Guia Show e Lazio, na página 15. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias de Sine Saber, o ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, o dia, o dia, o dia, aedre. O dia, o dia, a edital derties. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 KHz, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090 Rio de Janeiro, você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O Dentista e o Louco O Dentista do Hospício atende um interno que havia extraído um dente na festa. E então, o seu dente para ajudar? Sei lá, o senhor ficou com ele. As notícias, por favor. 7 E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentados do INSS vão ter reajuste de 6,17%. A aprovação no Congresso do Orçamento da União, no fim da noite de ontem, deixou de fora aumento dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Pelo texto, os mais de 8 milhões de segurares que recebem acima do piso nacional também não terão ganho real. Salário mínimo foi fixado em 623 reais. Detalhes na página 19 de o dia. Na capa do Guia Show e Lazer, para quem é devagar, devagarinho, Martinho da Vila reuniu a família em comilança de Natal antecipada. Guia Show e Lazer preparou o roteiro completo com serviço para pedir a ceia em casa, destinada a quem não tem pressa e deixou para a última hora os preservativos. Nas páginas 4 e 5 de o dia, lei seca, blitz no Natal e Ano Novo. Fiscalização de motoristas terá efeito maior, com triação em 7 pontos diferentes. A partir de segunda-feira, balão de verdade para passeios gratuitos está em Copacabana. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, jogo do bicho e samba, justiça libera mais um do mandado de prisão. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado, funcionário demitido depois de fraude, foi renomeado. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, taxa de vistoria sobe e licenciamento do DETRAN custará 235 reais. Na página 34, na coluna de Léo Dias, cabelo de Jane Kimi, nasce grisalho depois de sessões de químio. Na página 6 do dia, trem reformado falha no primeiro dia e via piscina. Goteiras obrigaram passageiros a trocar de vagão. Gasto total foi de 200 milhões de reais. Eita, mas trem reformado a Supervia do Rio de Janeiro, eita, pera, hein? E agora, as notícias do site proteja-seus-filhos.org Antes da notícia do site proteja-seus-filhos.org Ontem, a Supervia usou muitos trens com ar-condicionado, viu? É, por causa do calor, eu ainda estava muito calor, viu? Estava muito calor. Eu sei porque eu cheguei a andar neles, nos trens com ar-condicionado. Prendem nove membros de uma seita judia por violar e maltratar crianças e mulheres. Israel, seita judaica de características insanas. Toda seita faz honra a seu nome, se desvia do correto. Por isso, é uma seita. Para o caso, judaica. Mas pode ter qualquer origem. Em todas as partes, leva o mesmo nome, porque em todas as partes faz o mesmo. Desvia-se da verdade, o justo e o nobre. Seus métodos são os mesmos, onde se encontra exploração, abuso, sexo, drogas, violência, opressão, escravismo, tirania e morte. Informa a notícia. Nove membros de uma seita ultra-ortodoxa judaica foram detidos em Israel, acusados de violar, maltratar e explorar crianças e mulheres, segundo informou um porta-voz da polícia israelense. Os membros do grupo foram apresentados numa quarta-feira do mês de julho, diante dos tribunais, sob acusação de cometer abusos sexuais, físicos e psicológicos, a um número determinado de crianças, nove de seus membros envolvidos em um de seus típicos procedimentos, abuso. Ao caso de mulheres e crianças em ordem física, psicológica e sexual, seu líder, seis mulheres e quinze filhos que nem sequer sustentam, senão que estão sob o amparo dos serviços sociais, viviam do dinheiro que obrigam as crianças a pedir. Tinha instrumentos de tortura como a parásparas de cargas elétricas e várias de madeira. As crianças não frequentavam o colégio, senão que elas ensinassem pelo líder da seita. Este, ao admitir as acusações de abuso, afirmou que foram mimados. A religiosidade ultra-ortodoxa do líder não exime da maldade que manifesta. A religião como tal é o ópio dos povos, porque brutaliza e degrada ao homem e às suas mais baixas paixões. E é o judaísmo ultra-ortodoxo o que, precisamente, está imerso na religião católica. Por ele, o judaísmo originou o veneno e o catolicismo. A igreja católica, com sua sede no Vaticano, o administrou. O mesmo veneno indiferente e frasco, um com a estrela de Davi, o outro com uma cruz. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Canção de Lady Gaga pode concorrer ao Oscar. Hello, Hello é um dueto da cantora com Sir Elton John. Lady Gaga entrou na corrida pelo Oscar, depois que uma de suas músicas foi indicada para o prêmio de melhor canção na festa da Academia de Cinema, que ocorrerá em Los Angeles em fevereiro. O dueto da Popstar com Sir Elton John, na canção Hello, Hello, trilha do filme da canção que nomeia Julieta, concorre com mais de 38 canções na campanha do Oscar 2012. Pai desmente boatos sobre cine e biografia de Amy Winehouse com Lady Gaga. Estão também no Pai o Living Proof, de Mary J. Bleach, do filme Vidas Cruzadas, cujo título original é The Help, Hot Wings, de Will I Am, do longa de animação Rio, e com o dueto de Robbie Williams e Brad Pesley, Collision of Worlds, de Carros 2, ou título original Cars 2. Entre os artistas que também disputam o prêmio estão Chris Cornell com The Keeper, trilha do filme Redenção, cujo título original é Machine Gun Feature, a atriz e cantora Zui Deschanel com Solan, do filme Ursuline Poo, ou título original Winnie the Pooh, e Elvis Costello com Spock in Day, trilha de um dia, cujo título original é One Day. Chris Martin diz que Lady Gaga é melhor do que ele. A lista será reduzida a apenas cinco concorrentes que serão revelados, junto com os indicados a todas as categorias no Oscar, no dia 24 de janeiro de 2012. E agora a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, todo mundo na praia, Sophie Charlotte, Monique Afradic e Marco Pigossi. A Barra da Tijuca foi o local escolhido pela galera. Quarta-feira de sol, dia 21 de dezembro, e gente bonita reunida nessa ex da Barra da Tijuca. Parece que o projeto ficou vazio, pois a moçada do elenco de Cris Tampa se reuniu para pegar uma praia. Quer saber quem estava por lá? Dá uma olhada. Sophie Charlotte, Monique Afradic, Marco Pigossi e... É, Johnson. Ô, vida boa! Sophie Charlotte, Malveno Salvador, saem com amigos famosos. Marco Pigossi se uniu aos amigos de tomar um banho de mar. Os banhistas não perderam a oportunidade de tirar uma foto com os atores de Cris Tampa. É, Johnson se divertiu no mar, mergulhou e se refrescou. Antes de encontrar os amigos, É, Johnson jogou futebol. Aliás, a Sophie Charlotte estava bonita também, rapaz. Mas a... É, que é um fratí, um biquinho, um fio mental... Rapaz, é de encher os olhos, viu? Jornal André Mourinho, edição 1825 de hoje. Sexta-feira, 23 de dezembro de 2011. Fica pra aqui, um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente fica aqui. Furo. Tchau. 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 Tchau.